Eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteira Que bom, que bom, que bom, foi no samba De gente bem, 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 que eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteira E desiste lá do morro, namorado e na cidade, deixando o camarada, triste e louco de saudade Mas linda criança, tenho fé, tenho esperança, duram dias de voltar Direitinho do lugar, ou no samba, foi, ou no samba De gente bem, 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 que eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteira E desiste lá do morro, namorado e na cidade, deixando o camarada, triste e louco de saudade Mas linda criança, tenho fé, tenho esperança, duram dias de voltar Direitinho do lugar, duram dias de voltar Direitinho do lugar, duram dias de voltar Direitinho do lugar